Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Senta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar, vendo a fumaça subir Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Se deixa comigo, eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou logo um perdido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do umbigo Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela encaixa e não se cansa, encaixa e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela encaixa e não se cansa, encaixa e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro O vento é quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar, lendo a fumaça superi Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama Se deixa comigo, eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou logo um perdido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do umbigo Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama E ela encaixa e não se cansa, encaixa e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama DJ 2F, solta o beat Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do umbigo E aí MT, isso é coisa da mente ou malicinha do GTA E aí MT, isso é coisa da mente ou malicinha do GTA Manda pra elas, vai No quarto escuro Ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sardinha acabou em cima da cama Se deixa comigo, eu tomo controle dando aula pra bandido Faço o meu nome e depois dou logo um perdido Só chá de sumiço, só chá de sumiço Vai voltar pedindo chá debaixo do umbigo Senta, senta, quietinha, senta, quietinha Tive baixinho, não pode explora a boizinha Senta, senta, quietinha, senta, quietinha Tive baixinho, não pode explora a boizinha Senta, 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 senta